e lamentação. Apesar das orientações para o isolamento social, no fim de semana a movimentação foi intensa nas praias de Aracaju, mas em outros pontos da capital a população até que estava mais consciente. A movimentação de passageiros foi relativamente pequena no terminal de integração da capital. Algumas pessoas estavam sem máscara, inclusive dentro do ônibus. Quem precisou sair de casa tentou justificar. Porque assim, eu trabalho por encomenda, sabe? Eu não sou muito de estar saindo de casa, eu só saio quando é necessário. Na orla da Atalaia, pela quantidade de veículos no estacionamento da passarela do Caranguejo, já dá para notar que o domingo deu praia para muita gente. A nossa equipe até flagrou alguns carros circulando pela faixa de areia. Para muitas pessoas, a pandemia do novo coronavírus parece até não existir. Na areia da praia, mesmo com a sinalização, presença de várias pessoas. Crianças de colo, jovens, adultos e até idosos. O número de casos também causa muita tensão nas nossas vidas. E aí a gente busca aqui na praia um movimento de lazer, algo para esparência à mente. E com isso a gente acaba vindo para poder se distrair um pouquinho. Eu acho que existe um exagero por parte das autoridades, né? Eu acho que deveria flexibilizar mais, por conta que a gente já está praticamente há 90 dias de isolamento. Eu acho que já está num período de flexibilizar mais. Vim num lugar desse, numa cidade tão bonita, não ver o mar, para mim é a mesma coisa de não ter vindo. E assim, desde que não torne aglomerações, não esteja várias pessoas juntas, eu acho que para mim isso não tem problema. Porque tudo bem que eles estão pensando no nosso bem-estar, mas qual o problema que a praia pode fazer a uma pessoa? Enquanto os muitos se divertem na praia, veja só o que a nossa equipe flagrou aqui no bairro Jardins. Marcel decidiu fazer uma surpresa para a esposa, que se recupera da Covid-19, nesse hospital particular. Como não pode ter recebido visita, né? O quarto dava para pular de cá, a gente percebeu, vamos fazer uma surpresa para ela, para tanto dar força a ela e matar a nossa saudade, né? Que ela está distante, não pode ficar ninguém lá. E aí foi um feito assim, vamos lá, vamos fazer um cartaz para sua mãe. E a gente fez, né? Já que ela está se recuperando, há poucos dias ela está em casa. E aí